E aí galera, olha aí ó, quase não dá pra fechar o portão. Chegou a Santana e o Mobionti e deu trabalho pra descarregar, hein? Rapaz, tava escuro, a gente conseguiu guardar. Guardamos o queimadinho aqui e guardamos a Santana. Vou mostrar um pouquinho do carro pra vocês. Ó, a gente puxou os carros com o Uno Guinti ali ó. O Uno Guinti é feira, rapaz. Vamos lá mostrar um pouquinho do Mob. Olha aí. O Mob a gente perdeu o farol. A porta dianteira ainda aproveita, porque ela não chegou a queimar muito. É só a superfície, tá vendo? Traseira derreter um pouco. A traseira derreter um pouco. Perdemos a lanterna. Ó, tem outro Mob ali ó. A tampa traseira é de vidro, tá perfeita. Por dentro também ele tá perfeito. Eu vou pegar a empilhadeira lá, eu com o Léo. Agora que tá claro a gente consegue arrumar os carros. Tá vendo? A Santana ali ó. Vamos pegar a empilhadeira lá. Vamos organizar os carros aqui. Ontem a gente guardou eles assim. Pelo menos pra ficar se fazendo. Por causa de não deixar os carros posar na rua. Agora eu vou pegar a empilhadeira lá. Vamos arrumar eles daqui. Vamos acompanhando com a gente aí. Vamos rastar Santana ali. Opa! Opa! Já tirei a Santana. Agora vamos tirar o Uno. Aí ó. A Santanana tá aqui. Vamos tirar o Uno. Pra gente arrumar o Mob lá. O Uno funciona. Vamos dar uma ré no Uno. Pra gente pegar o Mob. Pegar a empilhadeira ali. Vamos arrumar o Mob agora. Fechar o portão direito aqui. Vamos dar um jeito no Mob lá. Vamos 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 lá. Santanão. Vamos lá. Cacetada foi forte. Cacetada foi forte. Cacetada foi forte. Vamos tentar abrir a porta traseira aqui. A porta traseira abriu. Olha lá. Olha lá. Mas está abrindo pouco lá. Mas os papelão estão perfeitos. Opa. Estão perfeitos. Um pouquinho de roda 14. Um pouquinho de roda 14. Pneuzinhos top ó. 14. 14. Um pouquinho de fogão que a gente fala. Motor. Não tem o que falar. Api. Todo mundo conhece. O câmbio. Pelo que a gente verificou ali ó. Um câmbio que já foi trocado. Está escrito Versalys 2.0. Um câmbio muito bom de vender. Um carrinho bom de peça. Bom de peça. Tirando aqui ó. Esse probleminha do módulo aí. Não tem o que reclamar do carro. As lanternas. São fumê. Olha o jogo de lanterna. Fumê ó. As maçanetas estão boas. Retrovisor. São retrovisor elétrico. É. Retrovisor elétrico. Vem bateria. Agora vamos lá gravar o mob. Queimadinho. Olha o queimadinho ali ó. Ele é um mob. Se eu não me engano é 2017. Deixa eu olhar na nota. Para não falar besteira. É um mob. Rapaz. É um mob 2018. 1.0 completo. Aqui veio tudo. Só não veio chave. A bateria. A bateria funciona. As lâmpadas estão acendendo. Tudo certinho. Queimou. Do lado do passageiro. A gente acha que esse carro aqui. Não foi. Ele queimou. Poderia ter algum carro do lado. Alguma coisa do lado. Porque tá vendo. O fogo não foi lá de dentro. Vou mostrar para vocês. Ó. Derreteu o aplique. Derreteu a lanterna. Vamos dar uma olhadinha desse lado aqui ó. Aqui tem um irmão dele ó. Eu já mostrei ó. Tem um irmão dele aqui. Olha por dentro ó. Tá vendo. O forro não queimou ó. O forro não queimou ó. Agora fica aquela incógnita. Por que que queimou? Olha aí por dentro. Fidro elétrico na frente. Carrinho bom também. Carrinho bom de mecânica viu. Tá com 70 mil quilômetros. Vamos ver. Esse V-step. É. Esse não V-step. Mas já é a chave de frente. Vamos abrir aqui. Pra gente ver a tampa de vidro dele. Olha lá. Abriu. Olha que legal essa tampa. Teirinha de vidro. Olha. Teirinha de vidro ó. Olha que legal. Uma tampa de vidro. Parece um fogão cooktop. As portas. Esquerda. Perfeita. Retrovisor. Queimou. Paralama perfeito. Capu. Perfeito. De motor não tem o que falar. Perfeito. Ele é completo. Direção. E ar condicionado. Radiador tá perfeito. Tudo perfeito. E eu vou colocar o vídeo da gente descarregando. Vamos acompanhando aí. Chegando nossos carrinhos. Olha aí ó. Será? Vamos descarregar antes de anoitecer. Já anoiteceu né. Vamos lá. Vamos esperar. Ele tá subindo com a cegoninha. Tem dois carros nossos. E dois carros com documento. Que ele vai levar direto pro pátio. Esperar ele subir aí. Já deixamos o Uno ali ó. Ele vai servir de guincho. A gente vai ter que puxar a Santana. Vamos puxar com o Uno. Tá chegando. Olha aí ó. Chegou o queimadinho. E a Santana ali em cima. Olha o moto tá aí. Não conseguiu carregar a Paraty hoje. Vai buscar amanhã. Olha a carreta ó. Olha a carreta ó. A Paraty vai buscar amanhã. Vai pegar uma X-Port também. Vamos descarregar o Mobi. É o queimadinho. Queimou muito? O Mobi não. Vamos puxar com o Uno. Põe a rampa. Aqui nós puxa com o Uno. É. O Uno puxou lá rapaz. Olha lá. E a Santana tá lá em cima. Vou pegar o Uno lá. Vamos puxar com o Uno. Vamos tentar encher o pneu do Mobi aqui. Olha o queimadinho aí. Soltar a catraca. É. Rampai, essas catraca aqui é chata em. Soltar elas ó. Puxa a trava dela aqui ó. E bate com tudo pra trás. Essas nós catraca é chata. Vou tentar encher o pneu dele. Vou tentar encher o pneu dele. Onde ele vai? Colocar ali, olha. Alemão! Tem a hora de ficar. Tem que trabalhar pra fazer o que. Olha aí, olha. Esse pneu tá cheio. Ele foi pegar o ar lá. Olha o tentinho do pneu traseiro. Olha, o pneu do lado de lá. Já puxamos a rampa, olha. Tá desembolando aí, irmão? Calma aí, galera. Vai se enrolar já. Calma aí. Olha aqui o pneu, rapaz. Você tá dando o nome, meu irmão? Calma, meu irmão. Calma aí. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí, cara, meu irmão. Calma aí, rapaz. 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 Calma aí. 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 Já era! Vou tentar encher o pneu aqui Vamos ver Agora tá! Agora vai! Coloca a tampinha lá de trás Abaixa o capô aí Já encheu aqui Segura aí, Lemão! Vamos encher o de trás lá Tá sem já o biquinho Olha aí, ó Lemãozinho, rapaz O banco espelho já tá no chão, né, Lemão? Vamos mexer isso aqui Já tá solto o biquinho aqui também Manda o ar aí Já tá solto o biquinho Já tá solto o biquinho Já tá solto o biquinho Não enchiu Vamos lá, vai, Léo! Soltou! Vai com tudo lá! Vai, Léo! Solta! Solta! Vai! Vai, Léo! Segura ele! Calma aí, você tá vendo lá, Léo! Solta! Solta! Joga mais pra cá! Vai! Segura ele aí agora! Segura um pouquinho! E aí, galera, será que vai dar certo? ores! Faltou! Faltou pra cá! Faltou pra cá! O que você vai pegar na eco ali? O que você não vai pegar na eco? O que? Não vai, né? Não vai. Então vai. Não falta não, segura ele que eu empurro, tá? Não vai, velho. Segura aí. Agora falta Santana. Não, não, tá falando, tranquilo aqui ainda. Tá? Tá Santana lá agora. Pega a legula aqui. É isso aí, galera. Essa é uma aventura nossa aí, ó. Essa é uma aventura nossa aí. Ó, vamos entrar, rapaz. Ó. Ó lá pra casa Santana. Tá gravando mal? Ó. Calma aí. Ó. Vem, levou! Ó. Agora vai descer a Santana. Ó. Ó. Tá com a mão. Dá com a mão. Ó. Apesão, raiz, ó. Sabe, tem. Sabe, tem. Sabe, tem. Sabe, tem o que eu soltar. Me dá no freio que eu vou soltar a cinta. Ó. Estamos nas alturas. Céuzão vermelho. Fecha a porta aí, Léo. Tá engatada? Tá engatada? Um lado o Lehmão já soltou. Segura ela. Calma aí. O Lehmão, atrás tá travando, tá vendo? O Lehmão, atrás tá travando, tá vendo? Por esse é com a cinta, Léo. Ô, Lehmão. Ô, Lehmão. Olha aqui. Vai reto. Cuidado com o húno! Vambora! Olha o vinho! Vem aí! Ó! Já era! Tá bom aí! Vamo amarrar! Amarrar no húno aqui, ó! Vamo guardar lá dentro! É, deu trabalho, a mão Santana entrou! Aô Santana, vai lá levando! Vai! Vamo bolinho! Tá aí, tá bom! Vai aí! Vamo um pouquinho o portão fechar! Segura aí! Já era! Conseguimos carregar! Agora o portão fecha! Vai! Que boa esse alemão! Mas já era, alemão! Pegar sua cinta aí! Tá guardado! Amanhã nós vemos como é que ficou! Chegou, alemão! É! Ó! O não entrou aqui também! Vou fechar o vidro dele! Já era! A MOBI tá aqui! Fechado! Tirar a bateria do HUNO! HUNO GUINCH! Tem HUNO GUINCH! Tem HUNO GUINCH! Tem HUNO GUINCH! Deixa eu abrir aqui! Pra me levantar o capô! Senão os nossos cachorros sobem em cima do capô! E é isso aí galera! A gente não tem hora não! Vamo lá! Ó! Filé! Vambora! Que amanhã tem mais! Andando a gente viu ali ó! Roubaram o módulo dela! Vambora que amanhã é outro dia! Olha aí galera ó! Tá lotado! Vocês acompanhando aí a gente carregando ontem à noite! E muito obrigado aí pelos inscritos! O canal cada dia tá crescendo mais! Com a ajuda de vocês aí! Não esquece de deixar o joinha! Vamo compartilhando com os amigos aí que tem carro! Que gostam de ver o nosso conteúdo! Todo dia a gente tá tentando postar um veículo! Hoje vai chegar a Paraty e a Eco! Tem mais vídeos! Vou tentar dar partida nesse MOBI! Vou tentar! Não vou garantir! Vou ver se eu consigo arrumar um módulo pra colocar naquela Santana! E vamos acompanhando aí! Que... Todo dia tem vídeo! Um abraço! Muito obrigado aí! Mas vocês já sabem! Precisou de peça? Desmanche e Auto Mogi! Fui!